Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apsa e sejam bem-vindos ao canal literário. Pessoal, chegou muita coisa aqui, chegaram livros e editoras, tem compras minhas da feira da Unesp. Vamos dar uma olhada? Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, book hauls, dicas, e agora também resenhas de filmes clássicos, aproveite e já se inscreva no canal, ligue os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos semanalmente, deixe sua curtida. Lembrando que comprando qualquer obra aqui exposta ou qualquer outra, desde que pelos links abaixo, você apoia o canal com uma pequena comissão e não paga nada a mais por isso. Desde já agradeço seu apoio. E um último aviso, as vagas para o nosso clube de leituras já estão abertas. Os links estão aqui abaixo. Bom pessoal, primeiramente temos aqui um pacote da Editora 34 e eu vou abrir para vocês. Aliás, muito obrigado Editora 34. Uma honra ser um parceiro. Gente, me perdoem, mas é difícil abrir nesse ângulo. Estou tentando mostrar um pouco da estante enquanto eu abro aqui. Não sei se é uma boa ideia, né? Mas o pessoal gosta de ver a estante e tal. E é mais fácil para mim filmar neste ângulo. Olha gente, chegou uma coisa muito legal aqui. Muito obrigado Editora 34. A faca aqui dá medo, né? Eu tenho medo de facas. Sou ruim de abrir. Não nasci para isso. Bom, primeiro temos aqui, alguns acho que vão falar Kadimurati, né? Mas acho que é Hadimurati. E parece que aqui vai tratar da guerra da Rússia com os povos do Cáucaso, né? E Hadimurati parece que era um rebelde, né? Um revolucionário. Ele era dos povos originários. Mas ele passou para o lado russo e Tolstói aqui parece que vai fazer uma espécie de biografia, obviamente com ficção, mas parece que é entremeada com fatos históricos. Bastante curioso. Eu não conheço nada sobre essa guerra do Cáucaso. Eu sei que a Rússia foi ocupando aí os países que hoje seriam a Geórgia, a Armênia, né? Entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, se eu não me engano. Então, bastante interessante. Obrigado Editora 34. Esse daqui é um conto, cupom falso, ou cupom falso. O nome é cupom, mas na verdade aqui parece que é uma personagem que falsifica uma nota, né? Parece que acho que ela está desesperada por dinheiro e não sei o que ela faz aqui. Eu só li a sinopse, né? No desespero ela vai e comete talvez um pequeno crime. Acho que ela trocou uma nota de 2,50 por 12. De alguma maneira ela escreveu esse um a mais. Não me perguntem como, eu não li a obra. Mas parece que é aquela história dos clássicos, assim, né? A personagem faz um pequeno crime e esse é um pequeno passo para uma vida inteira no crime, né? Então, bastante curioso. Curtinho aqui. Eu adoro esses clássicos curtos. Vou dar uma olhada com certeza. Gente, esse aqui eu estava esperando muito. É o Rei Lear, né? Do Shakespeare. Eu tenho muita vontade de ler. Eu comecei a ler, mas numa edição bem antiga. Não era da 34 também. Eu não vou falar de qual editora era, mas... Enfim, é uma edição antiga, assim, né? Também não é culpa da editora. É uma edição de 30 anos atrás. E não tinha notas, né? Não tinha muita coisa ali. Bem curtinha, pequena. E aqui nós temos uma edição bilíngue, inclusive. Acho muito interessante. Não sei se eu vou entender esse inglês arcaico ali da época do Shakespeare, mas é interessante ter uma edição bilíngue. Eu já li um pouquinho da peça, né? Mas dessa vez eu pretendo lê-la por completo. É meio que o meu primeiro contato com Shakespeare. Eu não li nenhuma outra peça. Eu só li um pouco a respeito, né? Todo mundo pergunta, ah, Marcelo, já deu Shakespeare e tal, né? E do que eu li aqui, eu sei que é um pai que ele divide a herança com as filhas em vida, né? Ele não morreu. Ele não está pra morrer, a princípio. Ele divide entre as filhas. Ele vai ficar com quase nada, pelo que eu entendi. Assim, o pouco que eu li da história. E é curioso que no começo, né? Ele pergunta pras filhas, assim, né? Talvez com o intuito de ver pra quem dá mais, se vai dividir igualmente entre as filhas. Parece que ele tem três filhas. E ele pergunta pras filhas, e aí? Quantos vocês me amam, né? E aí, duas filhas são extremamente falsas, né? Obviamente que uma filha geralmente vai amar o pai muito, né? Mas as filhas floreiam, são falsas. Ah, eu te amo como o número de gotas de água que tem no oceano. Coisas do gênero, sabe? E aí, a terceira filha fala, olha, pai, eu te amo como uma filha, amo um pai, né? E eu acho que minhas irmãs aí estão querendo te tirar vantagem, não sei o quê. Aí ele fica louco. Ele fala assim, você está deserdada, né? Não sei. Você vai perder sua herança. E ele quer dar tudo pras outras duas filhas. Bom, já podemos imaginar o que acontece, né? O pai vai dar pras duas filhas falsas e a única filha sincera vai ficar sem nada, né? E evidentemente que essas duas filhas perversas aí vão sugar o pai até onde não poder mais. E eu estou com muita vontade de ler porque acabamos de ler com o nosso clube de leituras do circo literário. O pai goriou fortemente inspirado na tragédia do rei Lear. Aqui nós temos um senhorzinho de idade, aqui um vovô. Ele não é avô ainda, mas ele tem duas filhas justamente. E ele dá praticamente todo o dinheiro dele pras filhas. As filhas só usam o pai, descartam ele, né? Então, assim, é bem interessante. Eu gostaria muito de conhecer a fonte aqui, né? De inspiração do Balzac. Mês que vem nós vamos ler O Vermelho e o Negro. Se você quiser participar, as vagas estão abertas. É só clicar nos links aqui embaixo, tá? Temos planos a partir de R$29,99 por ano. Por ano, não por mês. E o plano mais caro, que dá direito à reunião virtual, está apenas R$15,99 por mês. São oito parcelas. São todos planos anuais, tá? Para facilitar a logística do clube. Mas o clube tem live, tem... A depender do plano reunião virtual, conteúdos extras aqui pelo YouTube, tem sorteios, muitas coisas legais aí, tá bom? Gente, é tanta coisa aqui. Esse aqui é da Companhia das Letras. Também virei parceiro recentemente. Vamos dar uma olhadinha. Como eu disse, eu não nasci para abrir pacote. Apesar de que eu adoro abrir pacote. Eu morro de medo de me cortar, né? Sou meio medroso. Ah, aqui. Esse aqui foi mais fácil. Bom, temos aqui as aventuras de Tom Sawyer, do famoso Mark Twain. Eu não conheço muito sobre essa obra, eu só li sobre o Huckleberry Finn, que parece que é amigo dele, do Tom Sawyer, personagens fictícias. Mas que se passa aí perto do Rio Mississippi, que parece que o autor passou sua infância por lá. O que eu posso dizer é do Huckleberry Finn, que eu pesquisei um pouco, que parece que é um livro controverso, assim, por um lado, contra o racismo, né? Ele vai fazer uma crítica à escravidão dos negros na América. Por outro, ele vai usar, às vezes, termos, né? Que hoje a gente não usaria de maneira alguma. São ofensivos. Por outro lado, eu entendo que, assim, obviamente, quando você volta 200 anos atrás, não dá para você usar a mesma linguagem, o mesmo, né? Eu entendo que a humanidade, ela evolui, né? Mas, assim, eu entendo que um autor que já se posicionou contra a escravidão, mesmo que não de uma maneira perfeita, acho que deve ser lido. E você absorve, evidentemente, o que nos é interessante e o que não é, fica para trás. Aí a gente entende que ninguém é perfeito e ele, de repente, também não era perfeito. Mas eu tenho curiosidade. Aqui falam que é um grande clássico da literatura americana. Eu acho que eu sou muito... Eu estou muito em falta aqui no canal com literatura americana. Lendo aqui uma parte aqui da sinopse, né? Sob a aparente leveza das divertidas aventuras da turma de meninos, Mark Twain explora temas profundos no mundo adulto e da vida no Mississipi nas décadas de 1830 e 1840, como racismo, escravidão, violência, pobreza e vingança, criando o marco do romance moderno norte-americano. Então, muito obrigado, Companhia das Letras. Aliás, esse aqui é da clássica Zahar. Gente, eu adoro essas capas da Zahar. Eu um dia quero ter a coleção completa. Uma honra. Pessoal, temos aqui as minhas compras agora, né? Da feira da Unesp. Aliás, a feira está maravilhosa. 50% de desconto no presencial, 40% no virtual. E apesar de já ter muitos livros aqui, eu não me aguentei e fui comprando mais, né? Então, primeiramente, temos aqui uma literatura bem clássica mesmo aí. Estão falando, acho que de uns quase dois mil anos atrás, por aí, né? Eneida de Virgílio. E eu entendo que esse é um épico, uma espécie de concorrente de Odisseia e Ilíada do Homero, né? Parece que os gregos tinham o seu épico, o seu mito de, digamos, de formação de povo, né? E os romanos queriam ter o próprio. Então, criaram aqui Eneida de Virgílio, que seria o herói que deu origem, talvez, aos romanos. Eu não sei, né? Porque tem a história de Romulo e Remo também, né? Então, eu não sei como que isso se encaixa. Talvez como um mito paralelo, né? E tudo mais. Mas eu tenho muita vontade de ler. Eu gosto muito de psicanálise, né? E eu entendo que os psicanalistas sempre estão estudando os mitos. Porque a partir dos mitos, a gente entende os valores, né? As pulsões daquelas sociedades antigas e que ainda permanecem, né? Nos dias de hoje, né? Eu tenho muito interesse, muita curiosidade. Edição bonita também da Martine Claret. Aliás, eu nem sou parceiro da Martine Claret, mas eu fui lá e comprei virtualmente tudo ali no stand deles. Antes de vocês, queridos inscritos, falaram do processo de Kafka, né? Franz Kafka. Eu já li Metamorfose, mas já faz muito tempo. O Kafka, me parece que, um pouco que eu me lembro, ele gosta de flertar com o absurdo, né? Assim, quer dizer, é um absurdo, mas é possível, né? A gente consegue até imaginar. No Metamorfose, eu até esqueci o nome do protagonista, mas ele vira uma barata. Se eu não me engano, acho que o chefe ainda liga, fala, mas e aí, você vai trabalhar hoje ou não? E daí que você virou barata, né? A gente pior que consegue, acho que, imaginar isso hoje em dia, né? A sociedade capitalista e tudo mais. Não é impossível imaginar esse cenário, né? E aqui parece que no processo, eu acho que alguém que é levado pra um processo, mas ele nem sabe do que tá sendo acusado, acho que ele vai ser condenado. Toda aquela coisa ali vai acontecer de uma maneira completamente, assim, descabida, né? Então, são meio que, talvez, distopias, de uma certa maneira, não sei dizer se é o termo adequado. É uma espécie, uma situação um tanto irrealista, mas, por outro lado, não é tão impossível de imaginar, né? Em sociedades tomadas por governantes totalitários, né? Enfim. E até mesmo na democracia, às vezes, há sociedades que fingem ser democracias, né? Mas não são, tá cheio de exemplos por aí, presidentes que ficam 30 anos no poder. Isso não é democracia, né? Isso é uma ditadura com o selinho de democracia na frente, né? Com a embalagem de democracia, eu acho que esse que é o... Então, interessante, eu, assim, não vai ser exatamente o meu primeiro contato com o Kafka, mas vai ser, por outro lado, porque faz tanto tempo que eu não leio. E, bom, muitos de vocês falaram, né, do George Orwell, 1984. Eu já li A Fazenda dos Bichos, né? A Revolução dos Bichos. Eu não sei, acho que já teve uns 3, 4 títulos diferentes nessa obra. Eu gostei muito, eu li pra escola faz muitos e muitos anos. E essa dica veio de vocês a partir da minha sugestão de Fahrenheit 451, né? Do Ray Bradbury, né? Que é uma distopia e tal. E aqui também temos uma distopia. E muita gente falou, não, mas 1984 é muito melhor. Bom, eu não li, né? Pode ser. Eu lembro que quando eu indiquei, eu não falei assim, essa é a melhor distopia que você vai ler na sua vida. Mas, às vezes, as pessoas têm essa visão meio extremista, né? E pra mim, assim, é fato que eu, às vezes, tenho um livro favorito ou outro. Mas, hoje em dia, eu gosto de muita coisa. E não necessariamente isso precisa estar numa escala pra mim. Muito possivelmente, vou gostar mais de um ou de outro. Ou vou gostar dos dois de maneiras diferentes, né? Enfim. Mas, foi uma ótima dica de vocês. Tava apenas 20 reais na feira, ó. Capa bonita. Veio até um pôster aqui, né? Uma sociedade distópica. Porque, francamente, eu deveria saber exatamente do que trata o livro. Mas, eu, assim, não sei. Parece que é uma sociedade também com governo totalitário, Big Brother, talvez alguma coisa assim, né? Tipo, né? Muita vigilância, não sei. Mas, tenho muita curiosidade. Com certeza, vai entrar, né? Se não nesse ano, no próximo. Mas, ainda acho que é possível encaixar nesse ano. Não é tão grande, não. Eu entendo que é de grande utilidade pública. Tá todo mundo, assim, me pedindo. Meu, você tem que ler isso. É muito melhor. Não sei o quê. Falei, bom. Eu escuto vocês também, bastante. Bom, voltando à infância aqui. A volta ao mundo em 80 dias, do Júlio Verne. Eu tô querendo muito fazer uma sessão infantil-juvenil no canal, né? Esse aqui vai ser um começo. Eu já até escutei críticas. Gente que odeia o Júlio Verne. Não sei. Eu lembro que eu li um pouco na infância e gostei muito, assim, né? Nem tanto na infância. Foi mais na adolescência, 12 anos. Eu nem lembro o que eu li. Gente, faz muito tempo. Mas, alguma coisa dele eu li. Só que, assim, não sei. De novo, né? Não é que eu tô falando. Gente, você tem que começar por aqui, né? Às vezes as pessoas pegam essas, né? Dicas como se eu tivesse falando. Esquece tudo e lê só isso. Não, eu não sei. Eu vou ler. Se eu gostar, vou recomendar. E se eu não gostar, eu vou falar. Gente, não gostei muito e tal. Mas eu entendo que por ser clássico, tende a ser bom, assim. Óbvio que tem clássicos que a gente vai gostar. Não vai gostar. Mas, enfim. Esse aqui é a volta ao mundo em 80 dias. Linda capa, né? Da Martine Claret, gente. A Martine Claret tá de parabéns. Com essas edições capa dura aqui. E vai ser um começo. Gente, olha que lindo aqui, ó. Eu ia comprar só o Drácula, né? Mas aí o atendente da feira falou. Mas por que você não leva três, né? Drácula, O Médico e o Monstro e Frankenstein, né? E é um box. Eu achava que eram três livros. Mas, na verdade, é um calhamaço. Interessante como ele é... Como se fosse envelhecido artificialmente. Achei bem dark, assim. Bem legal. Parece a ideia da Darkside, né, gente? Acho que a Martine Claret quis competir com eles. Tá de parabéns. Eu agora não sei. Vamos ver a tradução e tudo mais, né? Mas eu tenho muita curiosidade. E, curiosamente, né? Frankenstein, a gente tem como um livro... Assim, provavelmente... Eu não sei quantos de vocês já leram. Eu, obviamente, não li nenhum dos três aqui. Mas, com certeza, quem não leu já viu algum desenho, algum filme, né? E, às vezes, a gente tem aquela visão, talvez, infantilizada, assim, né? Tipo, ah, isso aqui é uma coisa meio infantil e tal, né? Na verdade, esses livros de fantasia... E nem sei se é fantasia ou é mais um realismo mágico. Parece que eles são entremeados com muito contexto histórico e tudo mais, né? Eu escutei ótimos elogios a respeito de todas essas obras aqui. Que elas vão além da parte fantástica. Acho que isso que é interessante, né? Frankenstein, não sei muito. Médico e Monstro, acho que eu já vi até peças. E eu acho que dá pra você traçar paralelos, né? O Médico, ele... Que eu me lembro da peça, né? Se eu não me engano, ele vira monstro, né? Então, talvez, aquele lado das sombras, né? Que todo mundo tem. Não é, assim, uma coisa tão fora da realidade a gente pensar que cada um tem um monstro dentro de si, né? E o Drácula, eu, francamente, eu não sei. Eu sei que, assim, existe um contexto histórico por trás do Drácula. Parece que ele era um conde ali da Transilvânia. Conde Vlad Drácula, né? Não sei. Acho que era um personagem que realmente existiu. Obviamente que não virou vampiro e tal, mas, se eu não me engano, era Vlad um empalador, assim, né? Porque ele empalava os seus inimigos. Ele era um conde bem sangrento, assim, né? No sentido, ele era um guerreiro. Então, existe aí também um contexto histórico. Talvez surgiu a partir daí uma lenda de que ele sugava o sangue. Não sei. Eu tenho muita curiosidade, porque, como eu falei, esses autores clássicos geralmente fizeram uma pesquisa histórica e tentaram trazer elementos da época, né? E dilemas que são parte da natureza humana, que sempre me fascinam. Então, eu adorei a edição, né? Uma interessante aquisição. Eita! Gente, o que eu fiz aqui? Vou guardar direitinho, né? Olha só, gente, o tamanho desse calhamaço. O Cônjuge de Monte Cristo. Olha que edição maravilhosa também da Martim Clare. Gente, tô fazendo uma propaganda pra eles. Olha, hein, Martim Clare. Me põe com um parceiro também. Investi em vocês. Gente, eu já vi o filme duas vezes. Adorei. Só que uma amiga minha me falou que, olha, mas você tem que ler o livro. O filme não tem nada a ver com o livro. Bom, eu fico até mais consolado, porque eu falo, bom, então eu não sei exatamente a história. Parece que o filme tem muitas distorções, né? E eu já estou lendo o do mar, não por esse grande calhamaço, que eu pretendo ler, com certeza. Dizem que esse é um ótimo livro de aventura e tudo mais. Eu estou lendo Os Três Mosqueteiros, né? Estou adorando. Também comprei na feira. Já vou mostrar pra vocês. Mas eu sei que isso aqui é uma história de amizade, de traição, né? E muita ação também, né? E eu adoro essas histórias de superação, assim, né? Parece que é um homem que perde tudo. Eu lembro do filme, assim, né? E ele vai tentar se reerguer, assim, um homem que perdeu tudo. A mulher, o dinheiro, ficou preso na pior prisão que você pode imaginar, né? No Chateau d'If, na França, que era uma espécie de alcatraz, né? Uma prisão ali numa ilha, sem nenhuma maneira de escapar e tudo mais. Então já dá pra imaginar uma excelente aventura. E parece que ele vai ter um forte contexto histórico da época do Napoleão. Eu lembro do filme, o Napoleão exilado em Elba. Eu tenho muita curiosidade, assim. E o Dumas já está me surpreendendo muito pelos Três Mosqueteiros, que eu vou mostrar aqui em seguida. Bom, eu já mostrei esse aqui anteriormente. Eu comprei, acho que na Livraria da Travessa, se eu não me engano. Linda edição, né? Clássico Zahar e tal. Três Mosqueteiros. Eu estou na página 200 e estou amando. Porque eu achei que ia ser só uma coisa de aventura, né? É o que eu estava falando aqui, mas é muito mais do que isso. Aqui a gente vai ver o verdadeiro conflito, assim, né? Entre o rei Luís XIII e o cardeal Richelieu. A princípio eles são grandes amigos, mas eu suspeito fortemente que vai ter traição de uma parte ou da outra, né? Preciso até pesquisar a história. A questão é que esse cardeal, ele era extremamente poderoso. E alguns dizem que é até mais poderoso politicamente do que o rei Luís XIII. E ele era chamado de rei Luís XIII o justo. E tem muitas intrigas que vão ocorrendo, né? Entre a corte, a rainha, né? O cardeal, ele quer implicar a rainha que estaria conspirando contra o rei. Então, ele vai entrar muito na parte política. Eu estou achando sensacional. E esse cardeal está se mostrando uma figura muito maquiavélica, né? Eu estou me interessando muito por ele. Ele é bastante malvado, cínico, né? Ele é falso. Ele põe aparências, máscaras, né? Tanto é que, por isso, eu estou até mostrando aqui. Meu pai me emprestou esse aqui. É um livro sobre o cardeal Richelieu, Jean-Armand du Plessis. Que é dito como um dos cinco personagens mais influentes da França, né? Junto com Napoleão e outros reis aí, não sei. Eu tenho muita curiosidade. Está em espanhol. Acho que a minha grande dúvida, e acho que é de qualquer pessoa, é como é que ele chegou ali, né? Como é que ele alçou? Tamanho poder, né? É sempre uma curiosidade. Bom, pessoal, eu acho que ficamos por aqui muitos livros, né? Eu até me pergunto quando é que eu vou ler todos eles. Mas é aquela coisa, você monta a sua biblioteca para depois você escolher, né? Em determinada época da vida, você está mais inclinado a uma coisa ou outra. E é sempre legal você ter uma variedade grande para poder diversificar, né? E deixar se surpreender com novos autores. Só relembrando, quem quiser ler comigo, nós temos um lindo clube de leituras que já está em andamento, tá? Mas você ainda pode participar. Nós estamos com preços promocionais, levando em conta que já não é mais o ano inteiro. Mas o material também fica gravado. Se você quiser pegar uma das leituras que a gente já leu e ver os materiais ali, está tudo gravado, tá? Então, os links estão aqui embaixo. Já deixe de agradecer a sua audiência. Não esquece de deixar a sua curtida e comente aí embaixo o que você achou das compras aí, dos recebidos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.